E o ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal negou o mandado de segurança em favor do senador Delcídio do Amaral. A defesa do senador pretendia suspender a abertura do procedimento disciplinar contra ele no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado. Os advogados alegam que Delcídio vem sofrendo constrangimento ilegal por parte do Conselho. O pedido foi protocolado pelo Partido Popular Socialista e pela Rede Sustentabilidade.